Muito bem, pessoal, estamos aqui na Adidas do Rio Sul, hoje é dia 5 de julho de 2024, uma sexta-feira, só fim de manhã, tudo, e aqui a gente tá vendo que nós temos aqui, né? Saldo, 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 saldo. Mas camisa de futebol, vocês sabem, eu vou mostrar pra vocês, também não tem muito o que conversar, não tem muito o que conversar. Então, assim, a gente não tem muita esperança. Eu gosto muito dessas camisas aqui, igual essa, preta, que tá R$200,00. Gosto muito, eu compraria porque remete à camisa de futebol. Mas eu quero mostrar pra vocês algumas curiosidades. Aqui a gente tem uma camisa, se eu não me engano, dos anos 90, feita pela Adidas, vendida na loja da Adidas. E aí, quando aparece uma dessas no mercado, novinha assim, o que a pessoa fala? Ah, é falsa. Ah, não existe, tudo. Mas ela tá aqui, gente, custa R$400,00. Do mesmo jeito que a Adidas fez essa camisa, a Adidas também fez essa Alemanha. Igualzinho, ela só replicou, igualzinho era, na época, a mesma coisa. Tá vendo? Olha aqui, o detalhe aqui na gola, inclusive, esse detalhe não é das camisas fabricadas pela Drastosa, e fabricava as camisas da Adidas nessa época. Não tinha aqui esse elementozinho. Aí todo mundo fala, ah, opa, ah, é falsa, é falsa, é falsa. Bem tinha essa bandeirinha também aqui atrás. Quer dizer, a Adidas está refazendo as camisas melhor do que ela fazia antigamente. Mas é tudo aqui, é tudo nesse preço aqui, é tudo sem perdão, né? Por exemplo, a manga longa do Flamengo, a camisa desejada. Vamos ver quanto que ela está aqui. Apenas R$450,00. Isso aqui é tabelado, gente? Não é aqui, não. Isso aqui é tabelado no mundo inteiro. Eu vou gravar mais um vídeo mostrando para vocês algumas outras maravilhas que a gente tem aqui nessa loja da Adidas. É isso aí. Muito obrigado.